Caminhando aqui no centro de Versageira Caminhando aqui no centro de Versageira Pegando Eu lembro que ele falou comigo Ele falou comigo E agora o senhor está feito perfeita A Milena fez isso Você não Você não Você para você Pegue isso Peguei 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 Olha agora Prazer Vamos Fazer Prazer Caio Muito Humildade Sejana, já tem certeza, Luiziane, prefeita de Fortaleza. Sejana, já tem certeza, Luiziane, prefeita de Fortaleza. Meu nome é Zilderli e eu voto com Luiziane porque ela sempre procurou cuidar do povo. Ela se preocupou, antes de tudo, com as pessoas e não em fazer obras para únicas e megalomaníacas, só para aparecer. A principal vontade dela era que as pessoas de Fortaleza se sentisse amadas pela sua própria cidade. Estou aqui, Messejana, conversando com a população e pedindo apoio para Fortaleza voltar a ser Fortaleza Bela, com Luiziane e Almano. Eu sou um pequeno morador de rua, mas meu voto vai ser com essa cabeça cara que ele merece para mudar a nossa cidade, porque a nossa cidade não está valendo nada. Então essa cidade, através desse pessoal aqui, vai ser de bom tamanho. Espero que todo mundo vote e seja cabeça cara, igualmente nós. Olá Fortaleza, estamos em todos os bairros. Com Luiziane 13 e Almano Vice, para dizer para todas as juventudes que é com 13, que é com o Partido dos Trabalhadores, que Fortaleza tem mais encanto, que Fortaleza garante direitos. Nós estamos aqui para reafirmar que é na democracia que Fortaleza vai poder votar na Luiziane e que nós queremos o Fora Temer. Eu quero essa guerreira aqui com o seu trabalho, conquistou meu coração. Está ótima, a recepção da população é boa, dos comerciários muito boa. Eu acho que é assim que deve ser a campanha, conversando com as pessoas sem gastar muito dinheiro. Sabe por quê? D. Aluiz Lachay que nos ensinou. Quem gasta muito dinheiro em eleição, ou já roubou, vai roubar. Vamos conversar com o povo, apresentar as propostas, dar aqui o material para a companheira e ganhar a batalha. E. Aluiz Lachay que nos ensinou.